Essa passagem foi fechada no mês de abril, até se abrir empresa, gerar os recursos para estar aqui no Brasil, foi muito rápido, as coisas não aconteceram no tempo que a gente queria, é muita agrocracia no Brasil, nós tivemos, isso aí, desgastou muito os investidores, nós tivemos devolver duas remessas de 100 mil dólares, o dinheiro veio para o Brasil, nós não podemos ter, pegar o dinheiro e devolver para eles, isso eu nunca vi na minha vida, porque era dos trâmites brasileiros, se falavam que o dinheiro tinha que entrar de uma forma, não era, falavam que era de outra, então tudo isso aí atrasou, entendeu? Você já imaginou isso, o cara mandar o dinheiro, a gente não poder mexer no dinheiro, então, a gente sempre foi dando um desgaste, um desgaste e atrapalhamos o segmento das outras coisas, no final, eu acho que o nosso time era o melhor time de campeonato, mas só o melhor não basta, né? O senhor acha que daí o pessoal começou a cair de rendimento também? Não, não, até aí foi, a gente foi contornando a situação e é bom, certo? Mas o dinheiro nunca chegou a tempo, a gente chegou um pouco atrasado por causa dessas confusões, dos trâmites, entendeu? Que não é o investidor que é ocupado, o investidor não, cumpriu rigorosamente a parte dele, que é o mais importante, agora, esse ano não vamos ter tempo, eu, por exemplo, não vou contratar um jogador, o jogador chegar aqui e a casa não está arrumada ainda. E quanto tempo, mais ou menos, para as finanças do time estar, 100%? Em meados de fevereiro agora, o mais está dado porque é 20 de fevereiro, então nós vamos botar com tudo essa meada. Vai estar com quantos jogadores aí na próxima? Não, aí nós vamos começar a fazer um planejamento, né, mas, porque o campeonato só começa em maio, o Paraná está querendo antecipar, mas está muito difícil porque para nós mesmos não é vantagem, nós temos um problema onde ele está em reforma, então a gente pretende começar ali na primeira semana de março, observar alguns jogadores e tal, e as grandes contrapassões mesmo em agrio, porque é um mês antes do campeonato. Entendi, e daí, para esse ano, quanto será que deve sair, quanto deve custar esse campeonato, 600 mil dólares, esse gol no Brasil? O custo da segunda divisão, para quem quer subir, é um milhão de reais. E o time, você vai aguentar esse cacique para subir ou não está com esse projeto agora? Então, esse ano nós vamos apostar mais ainda para subir, eu digo sempre, quem está em Maringá, quem está em Londrina, não pode falar que vai disputar a segunda divisão, todo campeonato ser disputado tem que disputar para ganhar, não pode participar, não vale a pena, você vai ter um investimento desse para não subir. Seguir é a intenção, nem sempre o melhor você consegue, mas esse é o nosso tempo, até de planejamento de finanças, de tudo, contratações, organização, comissão técnica, não tem um tempo para conhecer. Você foi lá em Portugal, e qual foi a conversa lá? A conversa foi a seguir em cima disso aí, porque a gente, até como eu falei, os assentos, a gente já se mantém, e eu não vou corrigir o mais rápido possível, então, e em cima disso aí, os números que está devendo, né, fui levar, estou botando sexta-feira, porque eu vim oficializar isso, a liguei com as pessoas, que a gente vai finalizar isso aí, agradecer muita gente que está tendo a compreensão de esperar a gente resolver a situação, para que a gente possa realmente começar o ano de sair.